Salve galerinha aqui que tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 4 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera, mas que não deixou? Deixa o like aí galera Galera, aqui é o seguinte, o que você vai ter que fazer? Aqui é pra pegar moedas, como que pega moedas aqui? Aqui que você ganha as moedas diárias, tá vendo? Durante uma hora e meia você vai poder ganhar 25 moedas aqui E aqui também você pode estar ganhando 100 moedas no baú, é só você abrir aqui galera Se vir a moeda, você resgata, ela vai aparecer aqui no meio da tela É um pouco demorado, um pouco difícil aqui no baú, ali é certeza que você vai ganhar 25 Aqui você ganha também 100 por dia Então galera, você pode estar tirando um total de 125 moedas por dia aqui no jogo, beleza? Como que ganha os baús? Os baús você ganha aqui no dungeon, tá vendo? Você vai lutar aqui no dungeon, clica aqui, lutar, coloca aqui, qual que você quer e vai lutar Vou só mostrar ali, eu não vou estar lutando, beleza? Só vou derrotar o primeiro aqui pra vocês verem eu ganhando aqui Derrotei, pronto, ganhei os baús, já vou sair só pra mostrar pra vocês que eu ganhei Tá vendo? Ganhou os baús, aí é só vocês abrem E eu vou mostrar agora o item novo e quantas moedas é pra resgatar ele Galera, o item novo é esse daqui, você precisa de 450 moedas Juntou 450 moedas? Clica aqui, resgata o seu item, beleza? É assim que você vai estar ganhando o item Eu não tenho, então eu não vou conseguir resgatar, beleza? Então galera, é assim que ganha moeda Você vai ganhar 25 moedas aqui, nas caixinhas E aqui no baú você vai ganhar 100 por dia Então você consegue tirar um total de 125 moedas por dia Beleza? Juntou as moedas, clica aqui no item Tem vários outros itens aí também Tem item mais barato aqui, ó, que dá pra estar pegando, beleza? Aí vocês vêem aí qual que vale a pena pra vocês Qual que você quer pegar Aí é só farmar as moedas, juntar e resgatar o seu item, beleza? Vou estar deixando todos os links e decisão do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve aí no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adios e tchau